Se você quer ver um compiladão de gols da rodada toda semana, tá no Canal Certo. Além dos gols, você ainda tem aqui histórias e curiosidades, jogos históricos do passado, notícias e muito mais. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser notificado sempre que sair vídeo novo. E não esquece de deixar o like pra fortalecer também. Gol! 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 Del Rey de Copas, gol de Independiente, gran mérito de Roa, la peleou, la guapeou, se tirou ao piso, la jugou. Com direita o arquero, Sosa rebote, pide em mano Sosa, senhoras e senhores, o árbitro cobra penal para o Ceará, há penal para o conjunto brasileiro, não dudou o árbitro, com a mão, e há penal para o Ceará. Mendoza, aí lhe diz, Mendoza, Mendoza, gol! 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 Del Ceará, senhoras e senhores, os dois se engañaron, Sosa foi à esquerda, o penal foi a donde foi Sosa. Viene o centro, segundo palo, o arquero fallou! Gol! Del Ceará, senhoras e senhores, C. Roberto, errores na salida de Sosa, pifió en el puñetazo, creo. Y en un mete para Cruz, no llega el 9, le queda Ursi, está gol! 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 Agustín Ursi, esa zurda tiene con que, Agustín? Tremendo gol! La agarrou bárbaro como venia, por arriba del arquero notable. Jorginho, Wellington Rato, não tem falta, não tem falta, é só virar no Jorginho, faz, 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 gol do Atlético! Gol! Jorginho, 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 que é a pisa número 10! Jorginho na sua frente, foi para o fundo, grande jogada, cruzamento! Gol! Do Atlético! Shilom! 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 Camisa número 7! Dava praticamente dentro do gol! Acerta o cruzamento para trás, quem vem para a batida, bateu! Gol! Gol! Do Atlético! Jogada ensaiada! Jogada trabalhada! Eu falei, vai Jorginho, que pode sair o terceiro! Jorginho ameaçou, que ia cruzar, meteu essa bola para trás, não tinha nenhuma marcação! Tem que ganhar o tempo, mas a arbitragem deu além da vantagem, Jorginho! Pode pintar mais um, pode pintar mais um, pode pintar mais um, pode pintar mais um! Gol! Do Atlético! Uma bola no Jorginho, estou falando, toca no Jorginho! Pelo amor de Deus, dá a bola no Jorginho! E apita o Gueri Carrenho, que noite foi essa! E vai subindo agora com muita velocidade o Flores, invadiu a área, o Flores, saiu o cruzamento e o pênalti está marcado! O pênalti está marcado! No início do jogo, o pênalti cometido pelo João Pedro na visão do Piero Maza! A bola lançada para o... Riquelme Cássio, vai para a bola o Riquelme, correu, bateu e gol! Gol! É... Tu always ready! Marcos Riquelme na cobrança de pênalti! No início do jogo, atuando em casa, bate alto, bate com confiança! E faz o... Edição número 63 da Libertadores da América, vai tentando chegar a equipe do Always Ready, a bola vai entrando! Gol! Algo le dice Teófilo, allí vai o zurdo, vai o Velasco! Gol! Gol! Del Cali, La Rosa, Burdizo, señoras y señores! 25 minutos, segundo tiempo! 1-0 para el conjunto local, gana el Cali a Boca Juniors, 1-0! Una muy buena ejecución de tiro... ...el tres dedo muy bueno de Congo, viene Velasco escapando de Figal, Velasco se entra atrás, ahí está! Gol! John Vásquez! Gol! Del Deportivo Cali, lo hizo John Vásquez! De buen ingreso en el segundo tiempo, anota el segundo, señoras y señores! Mas o jogo segue, o Ilhanão, deu o tapa, tocou, Mateuzinho, cruzamento do outro lado, Bruno Henrique! Faz barulho, nação! Gol! Bruno Henrique! E vem o Flamengo, o Lázaro, que bola, Mateuzinho na cara do gol, é pra definir, bateu! Faz barulho, nação! Gol! Mateuzinho! O gol do Alívio para a maior torcida do mundo faz a festa, nação rubro-neigra!